Olá gente, boa noite. Eu estou aqui para falar com vocês, exatamente para agradecer a vocês toda a compreensão que vocês têm tido durante esse tempo, em que eu não tenho conseguido responder as perguntas que vocês deixam nos comentários, eu não tenho colocado vídeos regularmente, não porque eu esteja fraca, tá, pelo que está acontecendo comigo, para quem não sabe, eu estou com meu pai muito doente e minha mãe vendo o que está acontecendo acabou também ficando frágil, então nós somos só três irmãos, então nós dividimos entre nós para poder cuidar deles, então não é porque eu esteja sem fé, fraca, isso, aquilo, é porque a gente tem que se ocupar, tem que cuidar deles e se eu ficar diretamente só no canal, eu não vou ter tempo para eles e pai, mãe, gente, só tem um só e eu tenho certeza que vocês estão compreendendo o que eu estou passando e peço até orações, tá, então eu estou fazendo esse vídeo para dar essa justificativa, essa explicação, porque eu acho que devo, vocês têm passado amor para mim, vocês têm passado segurança, vocês têm passado carinho, vocês têm passado muita coisa boa para mim, tá, vocês têm me abençoado de todas as formas, com palavras, com orações que eu tenho recebido, pode ter certeza que eu venho recebendo sim, eu sinto as orações e o mesmo amor eu quero passar para vocês, a mesma sinceridade eu quero passar para vocês, tá, eu não sou nada, eu não sei nada, gente, tudo que eu faço aqui no canal é para vocês, eu faço como se fosse para mim, para eu usar, então eu, dessa forma, então eu também me achei no direito de vir aqui e dar essa justificativa e pedir a vocês compreensão que eu vou voltar a ficar em forma, assim que meu pai for operado, eu creio, né, se o senhor assim quiser, porque está nas mãos dele, tá, então eu vou colocar alguns vídeos, eu tenho gravado, pouco período que eu tenho, eu tenho deixado gravado, né, eu só não tenho conseguido lançar, gente, não tenho conseguido colocar, não tenho conseguido editar os vídeos, porque minha cabeça fica ocupada com outras coisas, a gente tem que sair, tem que ir a médica, ir a ambulância, no ano passado mesmo ele foi socorrido, entendeu, então aqui no Rio de Janeiro nós estamos sofrendo de um problema gravíssimo, nós temos que dar o nosso lugar para bandidos, então você chega com uma pessoa passando mal na porta do hospital e o que eles falam? Olha, só nós estamos recebendo facadas, tiros ou acidente de carro, eu vou pegar meu pai e dar uma paulada, porque meu pai precisa de uma cirurgia com urgência, não, eu não posso, então eu pedi ajuda a um político, esse político, tá, esse político, ele está me ajudando, que o nome dele é Leandro Rodrigues, é daqui do município de Magé, ele não pediu que falasse o nome dele, ele nem sabe, a esposa dele tem ajudado diretamente, que é a Renata, eu somente tenho que agradecer, eles levaram meu pai a especialista para poder confirmar, colocaram meu pai na lista do CISREC, porque até então não tinham colocado e estão tentando antecipar para que meu pai possa ser operado, meu pai não pode ser operado em qualquer hospital, pois ele tem 74 anos e a cirurgia dele não é tão fácil, não é tão difícil, porém também não é tão fácil, então por isso eu estou aqui agora, dando essa justificativa para vocês, né, agradecendo a compreensão de vocês, espero que vocês possam continuar enviando as mensagens, eu vou voltar, com certeza, eu tenho fé em Deus a responder a vocês, não importa se é de madrugada, a hora que for, se eu vou dormir só uma ou duas, mas eu peço a vocês, aqueles que não são inscritos, aqueles que são inscritos, aqueles que só vêm por acaso, tá, eu quero agradecer a vocês, mas tudo que vocês têm feito, têm me abençoado, tá, e principalmente se você se inscrever no meu canal, se eu me abençoar, porque com a sua bênção eu posso ajudar meu pai, eu posso pagar o tratamento do meu pai, eu posso ajudar meu pai a fazer o tratamento dele, tá bom, mas eu não estou aqui pedindo nada disso, ao contrário, então vamos ver se eu consigo ler, porque essa luz aqui, né, então eu coloquei aqui uma das coisas que eu tenho que falar com vocês, muitas pessoas têm pedido para eu testar os sabões, então agora vocês vão, daqui para frente, vocês vão ver vídeos com testes, tá, somente com testes, pode ser um, dois, três sabões seguidos, para que eu possa fazer esses testes, porque nem sempre a gente pode estar fazendo teste, logo após, por causa da soda, eu cortei a mão da última vez, com a água sanitária e tudo, gente, ficou ótimo essa água sanitária perfumada, tá, então falar também, eu tenho que falar com vocês, sobre as receitas, eu vou entrar também com receitas, é, me pediram para entrar com receitas de comida, de doces, porque o meu canal é de tudo um pouco, para quem não sabe, o meu canal é de tudo um pouco, então eu vou entrar nessa parte também, se vocês não gostarem, certamente eu voltarei, não vou sair da linha de sabão, porque é a minha linha mais forte, então eu não vou sair, tá, dessa linha, então eu tenho que falar sobre, ó gente, some tudo, entendeu? É, então é, o que eu tinha que falar é isso, né, e principalmente, é, eu, quem for olhar no meu, no meu status, vai ver que eu prefiro uma dura verdade a uma doce mentira, então gente, por isso que eu tô vindo aqui, talvez até me repetindo muito, tá, então é uma dura verdade isso, eu sei que o senhor pode levar meu pai, mas se levar ele, eu espero que leve ele para os braços dele, entendeu? Mas enquanto a vida há esperança, então eu tô lutando, meu pai ainda tem 74 anos, pra mim ainda, porque eu quero que ele viva até 120, se possível 200 anos, eu quero viver até 115, por aí, não sei vocês, tá gente? Mas eu tenho aqui uma palavra, não sei se eu vou conseguir ler essa palavra, por que que eu não vou conseguir ler essa palavra? Porque a luz tá diante dos meus olhos, então eu vou ler somente a parte final aqui, tá, pra vocês, ó, como também, eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim, possam se salvar, e aqui também é no meu canal, eu como, em tudo que eu faço, eu, eu procuro agradar, eu procuro, mas, ah, André, você tá fazendo só pra me agradar? Não, o agradar aqui é mostrar o erro, é mostrar a forma correta, é me posicionar diante do sim ou do não, porque a palavra do ser humano tem que ser sim, quando é sim é sim, e quando é não é não. Então, eu procuro me posicionar nas receitas, explicando a vocês como agora, eu vou entrar com sabões diferentes, com folhas diferentes, mas eu pesquisei, eu tenho estudado, eu tô fazendo curso, eu não sou química, mas tô fazendo curso na faculdade de Viçosa, pra poder melhorar o canal, pra procurar, é, é, passar pra vocês coisas melhores, pra que vocês não percam o material, porque eu sei o quanto é ruim isso, eu sei o quanto é ruim a gente não ter dinheiro pra poder comprar, e quando a gente compra a receita não dá certo, tá? Eu não quero que esse vídeo demore muito, então, eu só peço aqui o seguinte a vocês, sede, isso é Cristo falando, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, tá gente? Que vocês possam receber essa palavra, eu não sei se eu consegui passar pra vocês a mensagem que eu queria, tá? E nós vamos voltar aí, então, aos nossos vídeos, eu abandonei vocês um pouquinho, mas eu amo vocês, e agradeço vocês de coração, tá? Um beijo bem grande, enorme, eu espero que a gente possa vir com o tempo, que eu tô ajeitando um lugarzinho pra gente poder ficar melhor, uma pia melhor, pra gente poder trabalhar mais à vontade, e com fogão, e com tudo isso direitinho, pra gente vir, quero fazer cocada, quero fazer empadão, quero fazer muita coisa gostosa, quero fazer de tudo pouco, assim como tá no meu canal, tudo com dicas caseiras, com dicas econômicas, tudo isso pra vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço, peço perdão de vocês, aqueles que eu não respondi ainda, aqueles que estão chateados comigo, não fiquem, agora vocês já estão sabendo o motivo, tá bom? Então, bola pra frente, tá bom? Um beijo bem instalado pra todos vocês, e tenho muitos beijos pra mandar, mas vou mandar durante o vídeo. Essa madrugada, eu vou passar gravando três ou mais receitas pra amanhã, vou colocar tudo de vez pra vocês, tá certo assim? Muito obrigada, mesmo, amo vocês. Tchau, gente.